E o Governo acaba de criar um Observatório Nacional do Tráfico de Pessoas. Pela sua localização geoestratégica, Cabo Verde situa-se na rota de vários tipos de tráfico e combatê-lo está no Plano Nacional contra o Tráfico de Pessoas, que a recomendou, como uma das principais medidas, a curto prazo, a criação de um observatório com a missão de monitorar e identificar situações de tráfico de pessoas. O Governo diz que Cabo Verde não tem poupado esforços no combate ao tráfico de pessoas. O Observatório Nacional do Tráfico terá como missão produzir, recolher, tratar e disseminar informações e conhecimentos sobre o tráfico de pessoas e outras formas de violência.